Hoje eu ensino um delicioso café da manhã, sem açúcar, sem glúten e que serve aí pra você fazer nos 120 dias. Não serve só pra café da manhã, mas também como um dólar, um delicioso lanchinho da tarde pra você. Pra fazer é muito simples, nós vamos colocar aqui em uma vasilha, uma xícara de chá de aveia. Vou juntar meia xícara de chá de água, vamos mexer pra hidratar a nossa aveia. E aqui eu vou deixar ela descansando por 10 minutinhos. Descansou 10 minutinhos aqui, eu vou fazer o seguinte, vou agora quebrar um ovo dentro dessa mistura. Vamos deixar aqui reservado e agora vamos cortar uma maçã. Cortar assim pessoal, de preferência maçã verde, tá? Se não tiver pode ser normal mesmo, vermelhinha. Vamos cortar agora em pedacinhos. E colocar aqui dentro. Aqui você pode colocar o tanto de maçã que você quiser. Se quiser colocar uma maçã inteira pode, se quiser colocar meia pode, um terço, fica a seu critério. Vamos passar essa mistura pro liquidificador. E agora nós vamos liquidificar por um minutinho. Olha só pessoal, a consistência que fica. Ele fica bem líquido, tá? Porque a maçã vai soltar a água e aí você nem precisa utilizar bastante água. Pra completar, se você quiser deixar docinho, você pode colocar adoçante a gosto. Eu vou colocar aqui xilitol, tá? Pode ser mel também se você quiser. Aqui tem mais ou menos umas duas colheres de sopa de xilitol. E aí eu vou bater por mais dez segundinhos só pra pegar o sabor. Você vai precisar de uma frigideira agora. Eu vou colocar ela aqui. Vou colocar um pouquinho de azeite com fogo desligado, tá? E vou passar num papel toalha pra untar toda a minha frigideira. Apesar de ela ser antiaderente, eu gosto de fazer isso. Vamos agora aquecer essa frigideira por mais ou menos de um a dois minutos. Pra ela ficar bem quente. Já aquecido, vamos agora colocar aqui, pessoal, pequenas porções espalhadas por nossa forma. E aí é só deixar até a parte de baixo ficar dourada e a gente conseguir virar. Depois, pessoal, é só virar desse jeito aqui, ó. E deixar dourar do outro lado. E tá pronto, pessoal! Aqui os nossos deliciosos bolinhos. Se você quiser fazer bolinhos maiores, pode também, tá? Ou fazer pequenos bolinhos pra você usar aí no café da manhã e no lanche da tarde. Super saudável. Uma ótima opção aí por 120 dias. E super macio. Olha de pertinho aqui, ó. Ó como eles desmancham. Espero que vocês tenham gostado. 120 dias continua. Continua acompanhando a página aqui também pra vocês não perderem nenhuma receita. Até a próxima. E foco total, hein? Tchau!